E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Viajando Vários e a gente promete que esse aqui é o último vídeo de férias que a gente também não aguenta mais fazer vídeos sobre férias e a gente tá aqui em Budapeste, na Hungria nossa última parada do nosso road trip e a gente veio aqui num monumento histórico um dos maiores monumentos aqui de Budapeste que é o Heroes Square muito confundido com... Tomb of Anant Soldier é, que tem vários espalhados por aí eu não sei se tem alguma em Budapeste de tumba de soldado desconhecido acho que não, mas tem um na Polônia e a gente fez vídeo lá é, a gente vai deixar um link em algum lugar e cara, é isso aí, é um monumento foda esses status aqui estão representando alguns líderes nacionais daqui do país, da Hungria ou Hungria Hungria? sim a gente tentou ler o nome dos caras ali, mas tá foda é, tá apagado já e... é isso que é a primeira parte histórica que a gente veio visitar aqui em Budapeste porque a gente tá meio perdido aqui em Budapeste a gente tentou ir na Old Town e acabou indo numa rua que só tinha prédio velho prédio velho e mendigo, tá ligado? era uma cidade velha, só velha a cidade não tinha nada histórico ah, é foda que aqui tem bastante mendigo né tá preocupante é, aqui me lembra bastante o Brasil ah, tirando o calor é, calor fudido trânsito complicado tirando não, o calor e o trânsito e os mendigos tudo lembra o Brasil é bem brasileiro aqui, eu tô me sentindo em casa cidade mais brasileira das que a gente visitou até agora e cara, é isso aí, a gente vai passear por Budapeste a gente tá sem guia aqui, a gente tá descobrindo por nós mesmo então a gente tá fazendo um monte de cagada mas é isso aí, primeira parada pra absorver um pouquinho de cultura tomar, ou comer cultura, tomar, acho aqui no Heroes Square e aí, amor? e aí? você curtiu a santa? é de boas quando eu vejo uma estátua de santa, eu fico pensando não só de santa, mas de qualquer pessoa que por um lado você tem que respeitar porque provavelmente ela fez alguma coisa grandiosa que resultou em ela ser eternizada é, reconhecida, né? é, mas por outro lado, tipo quem que reconheceu ela, tá ligado? o estado? e aí? será que tipo, não necessariamente dessa santa dessa pessoa canonizada aqui mas de todos os outros, né? tipo será que não só foi porque ela tinha bons amigos em alguns lugares que falaram assim, ah você pode me eternizar lá sim, você pode me eternizar também tá ligado? tipo uma troca de favor não tem como saber porque não tem como voltar na época, né? só dá pra ver a história escrita por um ponto de vista mas é uma coisa que eu sempre pergunto quando eu vejo tipo, essas status desse cara cabeçudo aí tipo, será que eles foram realmente pessoas muito fodas ou alguém contou a história deles de uma forma bem fantasiosa e eternizou com uma forma de troca de favor? não tem como saber se fosse depois do tempo da internet até daria a fazer uma pesquisa própria, né? e decidir, mas tipo só tem provavelmente só tem um lugar contando a história desse cara contado por uma pessoa, tá ligado? ou por um grupo de pessoas que era muito fã do cara e tá escrito aqui? ah, eu acho que é dessa árvore aqui ah, ela tá enterrada aqui, amor aham 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 Você tá ligado que aquela ponte era a que eu queria ver e eles estão de reforma, né? Eu não sabia que você queria ver uma ponte. É, aquela ponte eles sempre estão de reforma nas coisas que eu quero ver. Eu não sabia que eu queria ver uma ponte. Eu não sabia que eu queria ver uma ponte. Eu não sabia que eu queria ver uma ponte. Galera, a gente tá aqui num lugar que é o Buda District, alguma coisa, tem uma propensa. Que a gente tava... É, uma das paradas turísticas que tem aqui em Budapeste. E a gente começou a vir, vim e vim e vim e a gente começou a subir um castelo. É, a gente tava no Buda Castle. É, no Buda Castle. A gente mirou no lugar e foi pra outro e daí aqui, pelo jeito, tem esse distrito. Buda. É, Buda District. Que é uma parada que tem várias coisas turísticas em volta dele, tá ligado? Tem a Matthias Church, tem... Matthias Fountain. Tem o Buda Castle, que é meio que um Royal Palace. É, e a entrada é de graça, né? É de graça. Tem até escada rolante de graça. Mas é de graça porque, entre aspas... Tipo, pra gente é de graça, não é pra galera. Os caras estão pagando imposto pra poder... Ah, sim. Pra poder vir aqui e usufruir. É verdade. Mas é maneiro, mas eu ainda não entendi se, tipo, aqui é uma cidade que você consegue entrar, tipo, de alguma outra forma sem ser entrando pelo castelo. Porque a gente teve que entrar pelo castelo. Eu acho que dá, porque tem carro aqui e onde a gente entrou não dá pra entrar carro. Pode crer. É muito estranho, tipo, é um bairro, sei lá, turístico aqui. Não sei. Mas não parece que tem gente morando. É, pode crer. Mas falta também o horário que a gente tá aqui. Tá no meio da semana também. Acho que não é o melhor horário pra coisas turísticas. A gente vive vários restaurantes, a gente tá procurando um lugar pra comprar água. E tá tudo fechado. É, porque tá tudo fechado. Porque tem uma farmácia fechada. Inclusive aqui na Europa, cara, as coisas fecham muito cedo. 10 horas você não consegue mais restante pra jantar. Isso é foda, você quebra um pouco as pernas. E agora o quê? 8? 9 horas? É, acho que umas 8 e meia, 9. É, a gente saiu pra explorar a vida noturna de Budapeste. Mas tá foda, não tem nada aberto. Mas a gente tá explorando esse distrito aqui, bem maneiro. Aqui dá pra ver a church. Ah, a gente chegou na church. Deixa eu mirar pra church. Isso aqui é o Matthias Church. Pelo jeito, o Matthias era um rei, né? Não sei. Era um rei, porque a fountain era rei, Matthias fountain. Ah, então era rei. Né? Bem bonito essa... Vou filmar de novo. Oi, a fountain. E aí galera, eu e a Rafa, a gente tá aqui no rio Danube. 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 Isso aqui em Budapeste. Aqui atrás da gente tem uns... O quê? Dá pra chamar de sapato? Shoes. O nome do monumento é Shoes. É, são sapatos, né? É, Shoes on the Danube. Uma parada assim, né? O nome da parada. Que é uma homenagem aos judeus que foram executados aqui nesse rio, de acordo com a Rafa. Eu não li isso. De acordo com o Wikipedia. Cara, acho que a gente vai encerrar o vídeo por aqui, porque acho que a gente não vai fazer uma parada muito mais extraordinária aqui em Budapeste. A gente tem só mais um dia. Então amanhã a gente vai relaxar, beber um pouco, descansar, porque a gente vai ter que pegar algumas horas de estrada de novo, de carro. Mas a gente acabou indo num banho turco aqui em Budapeste. É, mas a gente acabou não indo no banho turco realmente, porque o banho turco tava alimentado apenas para homens. É, ou apenas para homens pelados. A gente não quis ir lá. É. E daí... Mas a gente foi numa casa de banho. Isso. É, e tem bastante casa de banho aqui em Budapeste, porque, pelo jeito, teve bastante imigrante turco que veio para Budapeste. É, e eles têm como parte da cultura deles o banho. Ah, então Budapeste absorveu bastante disso, então você encontra várias casas de banho por aqui. É bem popular, galera. Bom, tem inclusive... Banhos termais e piscinas e tudo. É, inclusive a gente viu bastante turco lá, eu acho. A gente viu bastante... É, com um semblante meio turco. É bem maneiro. Geralmente eu não gravou o vídeo lá, porque eu não queria mostrar eu e a Rafa ser minu pra vocês. Não de graça. Assino o Olympus da Rafa aí, se vocês quiserem ver. E... Bom, acho que era isso aí. Então... Ah, tinha uma coisa interessante. Budapeste, na verdade, eram duas cidades. A parte de Buda, que é onde tinha o castelo, e Peste, que é a parte mais atual. Moderna? Moderna. Moderna, mas moderna da cidade. Alright. Buda e Peste, olha que zoado. Eu ficava brincando com isso, não sabia que era duas cidades. É, eu tava achando estranho que tinha o Buda Castle, e Buda não sei o que, e Peste não sei o que, e é porque eram duas cidades realmente. Bem curioso. Bom, a gente vai encerrar por aqui. Esse aqui é o nosso último vídeo de férias. A gente quer voltar ao normal, mas não sei se a gente vai conseguir postar vídeos... Dois vídeos semana que vem, porque normalmente a gente grava no sábado e no domingo, e no sábado a gente vai estar pegando estrada, e no domingo também um pouco, né? Sim. Bom, mas acho que pelo menos um vídeo a gente consegue. Aham. Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Falou.